Repara só a diferença desse truque que eu vou te ensinar como é que fica o tecido, tá? Esse marrom aqui também estava desta mesma forma, nesta mesma situação aqui. Quando eu teci antes de fazer isso que eu vou te ensinar. E o meu livrinho tá prontinho, mas tá todo tortinho. Tá preparada pro trucão? Segura na cadeira aí, olha aqui ó, curioso, uma chapinha, piastra, prancha, como quer que tu chame por aí. Esse é o trucão. A única coisa que eu preciso que tu fique alerta, aí tá quente, é que se a chapa, né, se a prancha de aquecimento está limpa. Pra tu saber isso, basta passar um papel toalha, bota o papel toalha aqui e prancha ele. Se sair limpinho, branquinho, sem nada, tá limpa a tua chapinha. Se sair suja, então, tu tem que limpar, porque senão vai sujar a tua peça e aí lascou, tá? Então faz isso, passa lá no papel toalha antes, prancha o papel toalha e aí tu garante que esteja limpinho. Então vou pegar aqui ó, a minha peça, a capa e vou pranchar. Ó, tá vendo que eu não passei reto? É que nem o cabelo, gurias, assim, passou, apertou e puxou. Olha a diferença, como ficou bem retinha. Vou fazer isso com todas as páginas, todas elas e ó, bem lá de baixo, bem lá da raiz, tá? Bem da raiz eu vou pranchar, vou puxar aqui umas duas, três vezes, vou virar do outro lado aqui ó, vou pranchar aqui de novo. E já ficou bem retinha, vamos fazer isso no marcador, que o marcador tá me agoniando, cacheado, nunca vi marcador cacheado. Cuida o teu dedo, né, obviamente, se tu tem chapinha, tu sabe que ela queima mesmo o dedo da gente. Então cuida, ainda mais que a peça é pequenininha, ó. Olha a diferença, ah, que demais, eu amo essas coisas. Então eu vou fazer isso aqui, vou pranchar todas as páginas. E aí depois eu venho, ajeito bem aqui, arrumo o meu livrinho, vou deixar aqui em cima, não deixei muito tempo, eu tô abancada pra não queimar. Cuidado da minha. E aí eu vou vir aqui ó, e apertar todo ele. Ui, soltou. Aperta, pressiona aqui, especialmente aqui na lombadinha, tá? Ó, cuidado do teu dedo de novo, é uma coisa diferente que a gente tá fazendo. Então fica ligadinha pra não te queimar. E aperta bem, ó. Que aí isso vai fazer a lombada ficar retinha. Gurias, que demais trucão esse, hein? Um baita, opa, bateu lá. Então arruma a página, bem arrumadinho, bem feita quente. E prancha até ficar bem, 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 bem retinho. Trucão, se tu me acompanha há um tempinho já, sabe o quanto eu amo usar materiais e ferramentas inusitadas pra alcançar resultados incríveis nos amigurumis. Aproveita e me conta, tu já tinha usado? Se não, gostou da ideia? O resultado é incontestável, né? Se tu já usou, conta aqui nos comentários em que peça foi e pra fazer o quê. Assim a gente faz desse espaço um banco de ideias. Lembra, juntas nós somos mais fortes e podemos sim melhorar em muito o mercado do artesanato. E se a tua vontade é gerar renda com os amigurumis e até realizar o sonho de viver de crochê, isso é fundamental. A mudança começa com a gente. A mudança começa com a gente.